Vamos lá rapaziada, depositei 100 dólares aqui dentro do Keydrop, tá bom? E a gente vai ver o que dá pra gente fazer basicamente aqui dentro do site com 100 dólares, tá galera? Eu gosto muito de fazer Casey Battle, mas antes de começar esse vídeo rapaziada, eu queria pedir pra vocês deixarem um like aí, que talvez nesse vídeo ainda eu vou selecionar uma skin pra fazer sorteio pra vocês, tá bom? Lembrando galera, com o código promocional DNX CSGO, que vê ó, DNX CSGO, quando você aplica você ganha 10% de bônus, tá bom? Então se você depositar 1.000 dólares aqui, por exemplo, você vai ganhar 1.100 dólares, 100 dólares de benefício e muitas outras, outras coisas, tá galera? Eu já vou direto no Casey Battle aqui, porque eu vou criar uma batalha do Keydrop, certo galera? Com uma das caixas que eu acho interessante, certo? Eu vou criar uma com essa, duas, três, quatro dessa aqui e vou colocar galera aqui, viu? Duas dessa, três dessa aqui, 32 dólares rapaziada. Vamos lá, criei a batalha e vou esperar alguém entrar pra ver se a gente vem e ganha um pouquinho de lucro, tá bom galera? A gente tá fazendo uma batalha de 30 dólares, se a gente ganhar, beleza, se a gente perder também, beleza, tá bom galera? Lembrando que se a gente ganhar do nosso lado, a gente ganha as skins do oponente também, tá bom rapaziada? Então, basicamente, isso é positivo, né velho? Vamos ver aí se a gente consegue profitar. Entrou, vem mano, vem comigo rapaziada, vamos, vamos, vamos. Primeira skin, opa, ganhei, acho que a minha tá mais nova, hein? Beleza, a minha tá mais nova. E uma faca bem rara, mano, rara, 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 rara. Ai, quase, velho, tá? Mano, podia ganhar uma facona, né mano? A minha minha skin, a minha VFT, DeroScare. Tá, essa P90 é uns 60, por enquanto eu tô ganhando, né mano? Vamos ver rapaziada. Ai, eu acho que estamos ganhando, mas pouca coisa de diferença, né? Vamos lá, hum, nossa, agora ele ganhou muito, velho, 22 dólares, mano. Isso rapaziada, vamos, paga uma coisa boa pra nós, velho, vamos, vamos, vamos. Valeu, velho, perdemos, mano. Agora ganhou 44 dólares, velho. Vou criar a mesma batalha, rapaziada, que vou aguardar, tá bom? Vamos ver, essa batalha não tá ruim não, velho. Vou recuperar 64, ele entrou de novo, ó. Vamos lá. Opa, beleza, começando um pouquinho bem. Começando um pouquinho bom, rapaziada. Continuar, opa. Tá, por enquanto a gente tá bem, né galera? Um item bom, mano. Eu queria ganhar uma faca, tipo essa aqui, velho. Seria o canal do canal, velho. 16 dólares. O foda é que, tipo assim, a gente não pode garantir nada aqui, mano, porque é muito pouco, velho. Tamo pegando muito pouco skin, velho. Paga direito, velho. 2.40. Aqui já pagou a batalha, praticamente. Vai uma skin cara. Boa! Eu acho que essa aqui vai pagar. Boa, 10 dólares. Tá bom. Ganhamos. Cara, 40 dólares, rapaziada. Vou criar a mesma batalha por 32 dólares. Ele entrou de novo, rapaziada. Ele é corajoso, galera. Então vamos lá. Vem pro foot, vem. Vem, vem, vem uma skin legal. Opa, essa skin parece ser boa. Tá bom, 4 dólares. Vamos lá, mais uma faca, mano. Boa! Nice! 84 dólares, rapaziada. Nice. Por enquanto tá bom, velho. Vamos, vamos, vamos mais coisa cara, velho. Por enquanto tá bom, rapaziada. Por enquanto eu acho que já... Se não vir um item mais caro aqui... Pra não... Boa, mano. Ele ganhou outro também. Tamo ganhando por muito pouco, rapaziada. Quem ganhar essa batalha tá feito, velho. Quem ganhar essa batalha tá feito, rapaziada. Papo 10, velho. Eu tô na vantagem. Por favor, que seja eu, velho. Que seja eu, velho. Boa, DNI! Nice! Ai, meu coração, velho. Vem que é nossa, vem que é nossa. Boa, 15 dólares ainda. Ganhamos, mano. Nice, rapaziada. 225 dólares. Nice demais, velho. Nice demais, rapaziada. Meu Deus do céu. Eu tenho 260 dólares em skins, mano. Meu Deus. E mais 14 dólares. 270. Oh, o key drop é muito forte, velho. Vamos tentar pegar um 10x aqui ainda, ó. Tá puxando pra cá, né? Então, eu vou arriscar, galera. Um 5x, velho. Um 10x pro outro lado, né? Vamos ver se vai pagar. Não pagou. Foi pra esse lado mesmo. Ok. Que a gente vai trocar essas skins todas. 218 dólares. Uma faca, mano. Dá pra gente pegar, por exemplo, duas facas também, ó. Eu vou pegar essas duas facas, rapaziada. Ó, que beleza, mano. Deu bom, rapaziada. Duas facas, velho. Ok, drop 223. E eu peguei 227, mano. Que show, rapaziada. Que show. Vamos ver se a gente vai lucrar, né? Zé da manga. Ah, Zé da manga. Proposta de troca. Duas facas, rapaziada. Chegou certinho, tá vendo? Quero ver qual que foi a base de lucro nossa, tá, rapaziada? Aceitar as duas mesmo? Nunca tive essas duas facas desse nível, entendeu, galera? Ó, 600. E a outra, 652. Então, a gente teve um lucro bem gordo, né, rapaziada? Bem gordo. Ok, galera. Eu não tenho mais nada no site, né? Eu acho. Deixa eu ver. Eu ainda ganhei dinheiro com o site. O site me deu uma skin, né, rapaziada? 2.50 aqui, ó. 2.000 coins aqui. Vamos abrir aqui. Opa, nice, mano. Veio uma skin extremamente legal, velho. Pode ser de vocês, tá, rapaziada? Deixa o like aí, rapaziada. E se inscreve no canal pra receber essa skin aqui. Eu vou tirar também, tá, rapaziada? Eu vou tirar também porque é uma skin de bônus, né? Acho que ainda dá pra gente abrir uma caixa com 700 coins, mano. Vamos lá. Pode dar uma faquinha pra nós agora, né? Tá, participado do seu like. Beleza, galera. Mas, resumidamente, é isso, tá? Tô gravando pra vocês aqui os vídeos do Keydrop. Mas, passo a passo, tá, rapaziada? E vocês podem ver que o lucro tá sendo eminente. Tá, o lucro aqui, mano, foi claro, né, rapaziada? Eu estou feliz com isso, tá? Porque é algo que é do meu bolso e eu que tô depositando e eu que tô tirando. E eu tô gostando de gravar bastante pra vocês esse tipo de vídeo, tá, rapaziada? Mas tá aí, galera, ó. Inventário do pai. Digamos muitas faquinhas, tá? E é isso aí. Quantos que deu de lucro, galera? Vamos lá. 26. 610 mais 660 da i70, né? Mais aqui 2.300. 2.300 de lucro, tá, rapaziada? É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês gostarem, deixe o like. Se inscreva no canal. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri